Presidente Lula quer ter liderança no bloco sul-americano diante da crise política eleitoral na Venezuela. É o que apurou a jornalista Denise Rutenburg. E agora, conta Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. O presidente Lula está cada dia mais pressionado a defender a democracia em relação ao que acontece lá na Venezuela. O que nós tivemos essa semana? O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor da eleição, mas as atas não apareceram ainda. São aquelas atas eleitorais, quem acompanha aqui sabe bem, que o próprio presidente Lula e o governo brasileiro cobraram lá atrás assim que saíram os primeiros resultados da eleição venezuelana. E Maduro fez, inclusive, um discurso político se declarando vencedor do pleito. Agora, é preciso ver como é que Lula vai se posicionar daqui para frente. Hoje, ele está no Chile, conversou muito com o presidente chileno, Boric, a respeito da situação da Venezuela. Lula está tentando ver se consegue ali aglutinar uma união latino-americana para pedir a Nicolás Maduro que o processo eleitoral seja mais transparente, ou seja, que as tais atas apareçam. O que até agora não ocorreu e já está todo mundo duvidando que isso vá ocorrer de fato. Ou seja, continua aí uma pressão sobre o governo brasileiro, mas o PT não está muito preocupado com isso. A avaliação dos petistas, que inclusive já deram os parabéns a Maduro pela vitória, é com a economia. Eles acreditam que é isso que vai pesar lá em 2026, quando Lula for disputar a reeleição. Até lá, porém, o caminho é longo e a economia volta e meia dá ali os seus solavancos. E se chegar a um solavanco em 2026, aí sim, essa junção de falta de defesa da democracia em relação à Venezuela e também os problemas econômicos podem ser uma combinação explosiva para os petistas. Nós vamos acompanhar todos os dobramentos da economia e também da política e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.